Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui de pijamão, porque está bem friozinho aqui em São Paulo. Estou aqui com essa cara, né? A situação que, olha, gente... Socorro! Estou precisando fazer uma hidratação no meu cabelo, estou precisando depilar o meu pulso, estou precisando fazer o meu skincare que não está em dia. E amanhã é meu aniversário! Então eu vou fazer um spa day especial de aniversário aqui com vocês, vou dar uma repaginada nessa cara, vou me cuidar, vou fazer aquele tratamento de beleza para ficar bem linda e esbelta para os meus 22 aninhos. Então já deixa esse like aí como um presente de aniversário adiantado, tá bom? Vamos começar já esse skincare, porque eu não quero quebrar a tela do seu celular, porque, meu Deus, não é essa fácil que a situação. Vamos lá! Começa pelo cabelo. Eu vou fazer um pré-shampoo e eu vou hidratar as pontinhas do meu cabelo com óleo de coco. Para fazer o pré-shampoo, eu vou usar esse creme Multi, que é da Soundline, tem BB Cream, e ele pode ser usado como pré-shampoo, co-picionador, co-wash e creme para pentear. Tem vitamina A, E, Depantenol, ele é um potão de 1 litro. Então, eu adoro usar esse creme aqui para fazer pré-shampoo no cabelo. Só que eu não vou passar ele nas pontas, eu vou passar no comprimento, e as pontinhas eu vou deixar para vir com óleo de coco no final, então eu não vou caprichar muito nas pontas. e vou passando aqui, ó, uns 4 dedinhos depois da raiz e vou passando no comprimento. Bom, gente, já passei aqui do outro lado o nosso creme do pré-shampoo. Agora eu vou cuidar das nossas pontinhas. Eu vou vir com óleo de coco, esse daqui é o da Copra, o extra virgem, ele... não tem cheiro esse daqui. É o óleo de coco da Copra, pode ser qualquer óleo de coco, e eu vou vir passando só nas pontinhas mesmo. O que acontece com óleo de coco? Quando você for lavar, você tem que lavar bem o cabelo para não ficar com óleo, entendeu? Porque depois se você for finalizar, vai acabar fritando o seu cabelo. Então a gente tem que lavar bem o cabelo depois que passar o óleo de coco. E aí eu venho aqui nas pontinhas, eu vou fazendo aquela massagem, bem gostosa nas pontinhas. Prontinho. Já fiz todo o comprimento do cabelo, todas as pontinhas. Agora eu vou deixar aqui preso, agindo por uns 15 e 30 minutos, enquanto eu vou cuidar do meu skincare. Porque olha essa espinha, não tá dando. Tem que ter um tratamento aqui pra dar uma vida, né? Então bora lá pro banheiro pra poder fazer a nossa skincare. Já estou aqui no banheiro, vamos começar. Eu falei que ia começar a fazer skincare, mas eu estou com uma leve mudança. Eu vou fazer aqui o nosso bolso. Quero tirar esses pelinhos que nasceram aqui. E eu vou usar esse creme depilatório pra rosto da Vite. Antigamente eu fazia ele com cera, mas depois que eu descobri esse creminho, parei de sentir dor e achei bem mais prático. Então eu vou passar ele e deixando de ir por 5 minutinhos. Aí vem uma espatulinha pra você pegar e passar. 5 minutinhos passaram, agora é a hora de tirar todo esse creme pra tirar nossos pelinhos. Pega assim um pedacinho de papel mesmo, papel higiênico. E aí eu venho tirando no sentido contrário dos pelos. Então o pelinho cresce pra cá, eu vou tirando pra cá. E olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas sai bastante pelinho. Fica um pouquinho vermelhinha a pele, um pouquinho inchadinho, mas depois some. Pode garantir que depois some. E agora eu vou tirar o creme do nosso cabelo. Eu vou lavar. E eu vou usar esse shampoo aqui, ó. O shampoo do meu liso, mais brilho, menos frizz. Vou usar essa linha. Que inclusive já tem resenha aqui no canal pra vocês. Vou deixar o card. Que eu falei tudo que eu achei dessa linha. E depois vocês passam lá pra conferir. Então, bora tomar nosso boi. Cabelinho lavado. Agora sim, gente. Eu vou fazer a minha hidratação. Pra hidratar, eu vou usar o Anabolizante Capilar Power Fitness Mask. Que é da Floractive. Essa máscara aqui tem uma embalagem muito diferente. Parece que é anabolizante mesmo, porque eles de academia, né? Tem as ceramidas, a proteína do trigo, a creatina e o complexo de vitamina A e B. Então, eu vou passar. É uma máscara de hidratação de fácil absorção. E ela tem que ficar no cabelo por 15 minutos. Então, enquanto a máscara for agindo, eu consigo já cuidar do meu skincare. A gente já aqui, ó. Potencializa nosso tempo de cuidados com a pele e o cabelo. Enfim. Então, bora hidratar. Pronto, gente. Separei aqui meu cabelo. Máscara. O segredo é você sempre pegar com a espátula. Se você me acompanha lá no Instagram, você já viu essa dica lá no Instagram. Inclusive, eu dou várias dicas de look e de cabelo. Então, vem aqui com a espátula. Pega um pouquinho da máscara. Por que com a espátula? Quem me acompanha já sabe que é porque afeta um pouco na composição do cabelo. Ah, o suor, enfim, da mão. Então, pega com a espátula que dá certo. Agora eu vou aqui prender. De novo, com a presilhinha. E se você quiser, você pode colocar essas tocas térmicas pra potencializar a hidratação. Eu vou colocar hoje, porque afinal estamos de espadeira. Megamente. Megamente. Essa é a referência. E antes que eu me esqueça. Essa máscara aqui, você consegue ela com desconto no site da Pluractive. Usando o meu cupom do Gab15. E você consegue usar esse cupom em qualquer produto lá do site. Porque você consegue um desconto top, tá bom? E agora vamos lá pro banheiro pra fazer o nosso skincare. Vou passar o nosso Carvão Detox. Essa daqui é a Carvão Detox da Rubikiss. É a máscara preta, peel off. Ela tem purificante, remoção de cravos, limpeza de poros e controle de oleosidade. Eu já testei, acho que umas duas máscaras pretas, assim, de cravo. E uma eu até sofri muito pra tirar. Vou até deixar um card aqui pra vocês poderem assistir depois. Porque, olha, foi perrengue. Então, espero que essa daqui da Rubikiss não seja tão dolorosa pra eu poder tirar. Vamos passar, então. Mas eu vou pegar uma espátula, né, pra passar. Pera aí. Meu Deus! Não se assusta, gente. Ficou muito estranho, né? Mas eu acho que agora tá bem cara de espadeio. Roupa, um pouquinho, máscara de skincare. Vou deixar aqui por 20 minutos, conforme diz a embalagem. Depois eu volto. Vou tirar a máscara e espero não sentir tanta dor. Até logo. Chegamos à hora da verdade. Vou sentir dor? Não vou sentir dor? A gente nunca se sabe. A gente só sente. Mal tô conseguindo falar. Já tá tudo repuxando. Tá bem sequinha já a máscara. Não tá mais nem sujando o dedo. E agora é a hora de tirar pra ver se vai dar certo ou não. Ah, e eu peguei uma dica no último vídeo. Você tem que segurar. E aí você vai puxando. Eu só puxava de uma vez e falaram que era por isso que eu tava sentindo dor. Então vamos testar. Ai, segurar não adianta nada não, gente. Continua repuxando tudo aqui. Preto que eu vou tirar na água. Que eu vou tirar a máscara agora do cabelo. E uma dica que eu vou esfoliar a minha pele. Eu vou usar borra de café. É o quê? Você passou o café lá, bonitinho, tomou seu cafezinho. O pozinho que fica no quadro, você pega e você vai esfoliar a sua pele. Gente, eu juro. Diminui bastante o seu aspecto da celulite. Deixa a pele bem lisinha, bem macia. Eu gosto bastante de fazer essa esfoliação. Principalmente na parte da perna, da coxa. Assim, eu gosto de fazer. E eu vou tirar a máscara e vou passar o condicionador. E também vou fazer a minha depilação. Porque minha perna tá precisando. Então vamos lá. Vou passar agora a borrinha de café. Tem gente que gosta de fazer misturinha com mel, com açúcar. Tem várias misturinhas que você faz com a borra de café. Eu gosto de usar borra de café pura e eu gosto de ir passando e vou esfregando bem levinho pra não machucar a pele. Depois é só tirar com a água e passar o sabonete e tá ótimo. Pega aqui a borrinha de café e aí você vai passando bem devagarzinho. E faz isso no corpo todo. Esse sabonete aqui, gente, ele tem a erva-doce glicerina. E ele também deixa a pele muito macia nessa online. Pronto, gente. Cabelo limpo, finalizei meu banho. A pele fica mega macia, sério. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Que dá outro resultado pra pele. Mas, como eu falei pra vocês, eu também dei aquela depiladinha na minha perna. Então eu vou passar um hidratante. Eu vou usar o clássico paixão. Eu amo o cheirinho desse creme. Eu vou passar ele, então, em todo o meu corpo. E um creme que eu tô usando, que eu tô amando usar no pé, é esse daqui, que é de ureia 10%. É pra ressecamento, calosidade e rachaduras. Ele é a loção hidratante. Qual que é a marca dele? Flores e vegetais. Acho que é essa a marca dele, ó. E ele também deixa o pé bem macio, bem hidratadinho. E não vai deixando com aquele aspecto de rachado. Então, vou passar esses dois cremes. Claro, um desodorante. Vou trocar de roupa. E já volto pra finalizar com vocês o cabelo. E tem mais uma coisinha que a gente vai fazer também. Ah, bem melhor. Ó, troquei já de roupa. Já passei meus hidratantes. O que eu vou fazer agora? Sobrancelha. Ainda estamos aqui na fase vermelha em São Paulo. Ainda tá tudo fechado. Pandemia, quarentena, enfim. Então, nem louca que eu vou sair pra tentar caçar alguém pra fazer minha sobrancelha. Então, eu vou só dar uma limpadinha aqui. Um pouquinho aqui, onde tá uns fiozinhos ali bem evidentes, né? Então, eu vou dar essa limpada. Eu vou usar esse espelho, que ele tem vezes dois. Então, eu consigo ver bem onde tem os espelhinhos pra poder ir limpando. E vamos lá. Assim a gente vai se virando. Eu vou passar agora esse remoção de limpeza facial. Um demaquilante purificador facial. Tem vitamina, extrato de pepino, livre de álcool, sulfato e parabéns. É da Make More. Então, eu vou passar ele pra dar aquela hidratada na pele. Só pra dar uma hidratadinha, né? Depois de tanto skin care, de tanta máscara negra que puxa toda a alma, né? Então, vou passar aqui pra ficar com a pele bem hidratadinha, bem cuidada e manter aquele glow natural, né? Agora, meu cabelo, eu vou passar esse desfrizante, que é o SOS Bomba. Ele tem proteção térmica, tem whey, vitamina A, óleo de rícino, depantenói e biotina. Nossa, gente. Que cheiroso que ele é. Chegou essa semana aqui em casa. Esse SOS Bomba. E ele tá uma delícia, o cheiro dele. Não sei se eu vou secar, se eu vou fazer cachinho na ponta. Mais tarde eu vejo o que eu faço da minha vida. Até tem um vídeo aqui no canal esses dias que eu testei uma técnica de cachar o cabelo sem a chapinha. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Olha, dá pra você brincar ainda. Fica muito. Ó, amei esse cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado de participar desses padejantes comigo. Tenha aprendido algumas dicas diferentes que vocês possam testar aí na sua casa. Se cuidar, tirar esse tempinho pra vocês. Aproveita, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal porque amanhã é o meu aniversário. Então, vai ser um ótimo presente, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!